Já é Natal 25 é Natal 31 é ano novo Vem botando o papapafo Bota o bagulho doido Novinha que é putaria Pode vir sentar pro povo Bate a xereca xereca no ovo Para a xereca xereca no ovo Pode vir sentar de novo Bate a xereca xereca no ovo Para a xereca xereca no ovo Pode vir sentar de novo Já é Natal 25 é Natal 31 é ano novo Bate a xereca 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 no ovo Para a xereca xereca no ovo Para a xereca xereca no ovo Pode vir sentar de novo Bate a xereca xereca no ovo Bate a xereca xereca no ovo Para a xereca xereca no ovo Pode vir sentar de novo Vem botando o papapafo Bata o bagulho doido Novinha que é putaria Pode vir sentar pro povo Bate a xereca 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 no ovo Bate a 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 xereca xereca no ovo Já é Natal A CIDADE NO BRASIL